Fala galera, beleza? Bom demais? Então bora lá cara, vídeo de dica pra vocês aí, pulando a quest do Radano, vamos quebrar esse mito Radano aí, podem ver que tá tudo desabilitado aqui, não tem portal, não tem nada, tá? Vamos seguir esse caminhozinho por trás aqui, cara, e quando eu tome esse caminho, deixa aquele likezera, se inscreve, comenta aí, pega o celular da família inteira e segue nós aí cara, inscreve, beleza? Ajuda a gente aí a revigorar o canal, conto com a ajuda de vocês, beleza? Tranquilo cara, fazendo o caminho aqui meio que voltando, né gente? Meio esquisito, né cara? Mas é assim mesmo que vai o negócio, entrando naquele caminhozinho onde tem até um leãozinho ali na frente, né? Eu até dei uma treinadinha aqui, pô, tem que fazer, tem que treinar o bagulho pra fazer do jeito certo pra vocês, né cara? Então vamos lá, beleza? A gente vai subir aqui, chegando na beiradinha do penhasco, a gente vai descer do cavalo, tá? E vamos caminhar, simplesmente caminhar, e vamos ver se vai aparecer o sinalzinho da estátua de marica, debaixo da nossa barra de HP, tá cara? Simplesmente andar aqui galera, anda, não precisa correr não, beleza? Ali eu vi que o boneco deu uma travadinha, eu voltei e falei, não, vamos lá, aí ó, o bicho tem que escorregar no fiavo, Olha lá, apareceu a estátuazinha de marica, tá vendo debaixo da barra, tá? Vai aparecer a opção, estátua de marica? Yes! Se não aparecer galera, repete o processo até aparecer, vai aparecer cara, confia, vai aparecer, beleza? E olha onde nós estamos, em Cailedi, rumo ao Radano, deu certinho cara, porra, bom demais, né galera? Então caras, eu queria agradecer vocês que estão dando apoio nas lives e em tudo aí, tá? Mais uma vez, deixa aquele likezera, comenta aí, tá tudo liberado, portói tudo cara, tá vendo? É, não é à toa não, tá caras? Não deixem de inscrever tá galera, assiste o vídeo aí, compartilha nas redes aí de Dark Souls, Souls like que ajuda muito, e divulga nóis cara, ajuda nóis aí, beleza? Beijo no coração galera, amo vocês, conto com vocês aí, e é nóis, muito obrigado e até o próximo vídeo aí.